no episódio anterior vamos lá, é, tá de noite agora eu não sei se eu saio pra pegar a roseira, agora vai ficar complicado o que eu vou fazer, olha lá, ele tá com sono então o que eu vou fazer, eu vou dormir dormir mais uma horinha aqui, o sol tá subindo ali mas não tá claro ainda, mas já deve tá claro lá fora já vou tentar pelo menos fazer o chá rake ali, né aí, ó, belezinha, eu perdi alguns efeitos agora antes da gente sair, vamos fazer aqui mais um chazinho, esses aqui eu não posso tomar eu vou fazer um café, galera não, eu vou fazer isso aqui, fazer um chá de erva passar o tempo, beber, vamos beber aqui a alimentação tá alta, a sede também e agora eu vou ganhar alguns atributos ali na temperatura vai me ajudar bastante, o café vai me ajudar mais na parte ali do sono, né, deve se manter mais acordado, mais esperto eu vou tentar pegar só o chá de roseira agora só o chá de roseira, vamos ver se a gente acha aqui até por perto mesmo, pra não ter que ir muito longe eu acho que provavelmente não vai tá tão perto assim, né duvido pra tá tão pertinho assim duvido vamos lá, vamos investigar aqui eu vou ter que depois, eu vou fazer eu não vou perder tempo, vou ficar olhando até as coisas não eu vou direto procurar o chá de roseira tudo bem, enquanto eu escuto os barulhinhos parece um gemidinho parece que é o lobo que tá vindo da aflição, velho opa, opa, só cuidar dessas descidas aqui opa as casas tão rugindo ali, velho então viva essas casas tá louco será a bandeira do cara andar naquela casa ali, será que é na casa do gerente ali? vamos lá, vamos tentar achar aqui preciso só achar essa roseira, velho a gente acha algum lugar aqui pra gente se manter parece que tá mais frio esse tempo aí que ele tá pegando agora eu falei porque a temperatura do corpo, a cor pro aldeia tá caindo muito rápido tá caindo muito rápido tá caindo muito rápido com sacanagem dava só chá de roseira agora lá atrás eu peguei tudo que tinha pego lá atrás vamos dar uma volta aqui por aqui ó agora vamos ver vamos ver porque pode ser que a gente tem uma surpresa aqui andando andando por aqui tem um pano ali no chão tem mais cogumelo de rake ali aquilo ali no chão ali acho que dá pra me colocar lá pra volta ó tem bastante chá rake aqui né mas ó aqui tem banheiro aqui dá pra gente dar uma mijada aqui ó vamos ver se dá pra abrir essas portas aqui não dá pra abrir nada eu vi um coelhinho ali em cima acho que vou ter que pegar ele não vai ter jeito hein ah só que eu deixei a pedra né peraí vamos ver se a gente acha alguma pedra por aqui vai enchar a rake ali a roseira tá difícil aqui achar a roseira aqui hein quando você não ó o lobo ali embaixo ó tô falando que tem que tomar cuidado velho às vezes você sobe e desce assim o morro você já dá de cara com ele já era já eu vou arriscar na verdade eu não vou arriscar porque não tô achando pedra se não pegar esse coelho em cima aí vamos ver aqui em cima aqui oia tem uma casa aqui em cima hein escondido ó vou pegar mais aqui coletando link barba velho link de barba de velho tá vambora vim nessa casa aqui aproveitar salvando ó salvou beleza eu já lembro eu lembro de ter vindo nessa casa aqui já jogando no modo sobrevivência só mas aí sobrevivência você só passa e vê se tem item só né você nem não tem história não tem nada né só pra você aqui aqui dá pra mim entrar e aí filho tá preso aqui vou sair pra achar a roseira e já tô entrando uma casa na casa já vamos aproveitar vamos aproveitar porque se tiver se for a casa do gerente a gente já consegue achar alguma coisa olha tem até uma cama aqui ó que bola bilhetes sobre o depósito escondido na caverna sobre o depósito escondido na caverna não confio mais em ninguém as pessoas estão desesperadas é isso porque faz poucos dias que a energia acabou vou guardar suplementos naquele lugar especial acima da cidade perto de onde a gente olhava as estrelas juntos sabe talvez a gente precise enquanto espera ajuda bem bem o que temos aqui olha só o que temos aqui mais uma missão pra podermos fazer agora né pra me ferrar o que tem mais aqui cada lugar que a gente tem mais missão oia um blusão novo ah mano aí sim deixa eu ver aqui ver se esse aqui vai me melhorar só vou perder a proteção contra o vento deixa eu ver vou colocar nesse aqui se eu ganho em tudo aqui eu vou perder em permeabilidade mas eu vou ganhar nos outros a proteção deixa eu ver esse aqui esse aqui não compensa esse aqui 0.5 deixa eu ver vai pra 10% de proteção esse aqui esse aqui é 20 esse aqui é 10 acho que vale mais a pena colocar no lugar desse né não 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 colocar no lugar desse aqui ó pra dar mais proteção tá vamos ver vou quebrar essas caixas apesar que as vezes pode ser que tem alguma coisa dentro sem querer vai saber que tem alguma coisa dentro tem alguma coisa em cima aqui que eu possa pegar tem nada aqui casinha é misteriosa casinha aqui o jornal tem bastante vamos vasculhar isso aqui é jornal aflição risco de entorce eu já passei do peso já já passei do peso já caramba caramba rapidinho fica já lascado já deixa eu ver como é que ele tá ali deixa eu ver como é que ele tá aqui descanse ou lag parte dos equipamentos caramba caramba eu tô carregando um pouquinho a mais só por 240 gramas só a mais tá de sacanagem que eu vou tirar mesmo ah tá tirando tirando não tô colocando vamos atrás do chá de roseira descer pela escada para não ter problema e agora que ele tá com perigo de entorce qualquer descidinha rápida que eu dê aqui assim ele torce o péssimo desse cara aqui aí eu me ferro velho só queria achar mais roseira agora né pelo jeito aqui vai ser difícil achar aqui provavelmente eu nem consiga fazer aqui nessa região né deve ter algum lugar aqui mas ali não tem ali eu já peguei tudo já eu já peguei tudo vou ver se eu vejo mais pra cá tem umas casas que estão fechadas né vou ver essa casinha aqui preciso dar uma vasculhada agora aqui porque eu preciso achar essa casa do gerente aí não lembro de ter entrado nessa casa aqui não não lembro de ter entrado nessa casa aqui não vamos ver ah entrei já só por ter aberto rápido aqui ó eu já vim aqui já mas de repente tem alguma coisa aqui eu já vi ó vazio vazio já mexi em tudo aqui já a cama embaixo da cama aquilo ali tá vazio também vazio o livro eu tinha pego aqui não tem nada aqui também não tem nada vamos vazar daqui a casa aqui perto eu já fui já tô ficando meio no quebra cabeça mas na verdade assim eu tenho pra onde ir mas eu queria resolver esses mistérios aqui né antes de nós vazarmos daqui aquela casa da bandeira do canadá deixa eu passar nela ali peraí essa caminhonete também falou pra explorar não sei descer de repente essa caminhonete aqui ela tá vazia não tem nada eu já mexi tá vendo ó vamos ver essa casinha aqui eles trancando galera aí ó essa casa tava trancada essa casa eu tô com uma chave olha lá putz eu juro que eu olhei rápido ali achei que fosse fosse uma arma eu pensei que fosse a colônia da arma vamo lá beleza em beleza a chama que é pôrego no branco rançoso assado meio sem gosto mas melhor que nada vamo levar não tem nada não vou rasgar os panos ali não tem necessidade já tô cheio de pano lá já olha o anticeptico em tô vendo aqui chá abridor de latas muito bom muito bom mesmo refrigerante é deixa eu tomar alguma coisa aqui só pra dar uma né é cheio de xarope de milho frutose vamo beber que vai me dar uma caloria também vai matar a sede e vai me dar bastante caloria ó ó quanta caloria beleza em vamo vasculhar aqui será que essa aqui é a casa do gerente vazio vazio joias da menina aqui ainda não será que essa aqui é a casa do gerente o que nós achamos o que nós achamos terminar esses armariozinhos eita vamos a porta de cá sardinha fogão ó dá pra mim fazer alguma coisa aqui pra cozinhar aqui dá pra mim fazer aqui ó dá pra mim ficar de boa aqui nessa casinha também barulho ali não tô querendo olhar não ai meu deus o que que tem aqui vamo ver esse colher aqui pode ficar de boa parca comum boa parca é bom galera parca geralmente é coisa boa water a parca deve tá aqui ó olha ai ó só que vai pesar mais né mais tudo bem tudo bem qual que eu vou ganhar mais aqui ela tem que colocar no lugar dessa aqui ó ela tem que colocar no lugar dessa aqui ó eu vou ficar mais pesado mas eu vou ganhar muito mais proteção o quadrozinho aqui bonitinho vamo ver vamo ver essas gavetas vamo vasculhar tudo essa pode vir aqui Calça cargo gastas, dá pra mim costurar ela, eu posso costurar, tem esse livro aqui, é só fonte de, é só pra gastar energia mesmo, aqui, código do caixa, ah, código da caixa forte do banco, ah, beleza, ah não, isso aqui eu já fiz, não fiz? Código da caixa forte do banco, se for aquele, aquele código de fora, eu já abri, já, não tô lembrando do código agora lá, eu lembro que foram, foram três, ou deve ser do maior lá, né, beleza, não, é beleza, vamos levar, vamos levar que eu acho que vai abrir o grande mesmo lá, não vai ser o pequeno não, vai abrir o grande mesmo, provavelmente com ele em mãos agora, ele consegue abrir aquele caixa, o maior, clique de costura galera, ó, Muito bom, hein, muito bom mesmo, tem um sabonetezinho, podia tomar um banho quente aqui, né, salvou aqui, belezinha, pedaçar essa toalha, deixa eu ver o negócio nessa calça que eu peguei, e tem mais aqui, ó, tem meia aqui também, ó, bastante roupa, essa casa foi muito bom, hein, Deixa eu ver se essas meias aqui, ó, essa aqui já é melhor, ó, do que eu tô usando, essa, na realidade eu poderia consertar essa aqui, é, deixa eu ver a calça, ó, a gente tenta colocar outra calça, ó, aí galera, agora já fica um pouco melhor, já, ó, as duas calças aqui, Acessórios, eu não achei nenhum ainda aqui, deixa eu ver o que eu posso costurar mais aqui, pra me proteger mais, 24, deixa eu ver se eu consigo consertar ela, vamos ver, deixa eu ver se eu consigo consertar, deixa eu ver quanto é que vai gastar de tempo aqui, ó, só vai bastando bem, ó, 100%, boa, boa, hein, ações, vamos consertar essa aqui também, vamos ver se eu consigo ficar em 100%, quanto mais, quanto mais novas as roupas tiveram, 78%, tá bom, não precisa tanto, essa aqui tá 78%, acho que não vou consertar ainda não, 79%, 59%, vou tentar consertar essa aqui, ó, vou tentar consertar essa aqui, vamos usar essa caixinha de costura aqui, vamos prestar atenção na barrinha ali de alimentação e tudo, pra não baixar tudo, né, 98%, show de bola, 93%, a luva tem 83%, eu vou consertar a lua, porque a luva, geralmente, mãos, né, sempre pegando as coisas, de repente, né, a ajuda é melhor, né, 100%, ó, beleza, a calça, essa calça tem que consertar, ô, gente, 99%, vamos ver se eu vou subir, tá, vai 20, 20 e pouco, né, vamos ver se eu consigo subir pra mais de 70%, pelo menos, falhou, 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 isso aqui eu consigo consertar, não, deixa eu ver essas meias também, não, eu preciso de mais pano, bom, pano eu tenho bastante lá na casa da mãe cinzenta, isso aqui eu preciso de couro, couro eu não sei se vale muito a pena ficar gastando couro, não, é, deixa eu despedaçar isso aqui, eu vou tentar consertar aquela calça lá, pra me dar uma ajuda, dar uma, aqui, deixa eu pegar aqui da cortina, essa tensão ali na alimentação, nas barras de, bom, tá estabilizado, tá bem estabilizado aqui embaixo da minha cama, aqui, tá vendo, vamos lá, vamos pegar mais aqui, ele tá bem aquecido, essa coisa também eu tô aqui dentro, tenho ali o fogãozinho pra mim poder preparar as curas, eu peguei carne aqui dentro também, então eu tô bem tranquilo aqui, bem tranquilo mesmo, aqui tá de boa, agora tem até uma outra latinha aqui, outra latinha aqui, ele tinha perdido, não tinha achado ela, depois que você pega ela aqui, aquela cortina não, vamos despedaçar esse pano aqui, vamos costurar agora a calça, e o restante que sobrou ali, vamos fazer essa parte aqui também, tá em 45%, vamos tentar consertar isso aqui, pra chegar pra mais, pelo menos mais de 70%, mantemos a roupa aí no estado bom, 78%, show de bola, essa aqui tá em 65%, acho que eu nem vou mexer, 98%, aqui não tenho nada, a meia 55%, a meia eu vou consertar, muito bom, meia pés né, tem que tá sempre bom aí também, 100%, isso eu também na verdade, eu tô falando isso, eu podia falar do tênis, eu falei que ia consertar o tênis, mas também é necessário também né, o tênis tem que tá bem também né, eu acho que eu falo o seguinte, essa aqui ó, ela tá em 65%, eu também vou tentar arrumar ela também, essa outra calça aqui, quanto melhor ficam as roupas, com mais qualidade, a gente sobe ali, ela nos protege mais tá galera, nos protege mais, 93%, 98%, 78%, 79%, 77%, 100%, esse tênis, esse tênis pra quanto que vai, ah não não, sabe o que eu vou fazer, eu vou coletar, eu vou coletar o couro, tá dando sono ó, eu vou aproveitar, já tá dando sede também, eu vou aproveitar ficar por aqui, agora eu vou consertar, deixa eu ver como é que vai a sede ali, tá ficando de noite, beleza, 74% rapaziada, nossa senhora, melhor impossível, eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu não preciso nem, deixa eu pegar mais isso aqui, peraí, vamos tomar aqui alguma coisa, sopa de tomate, eu vou comer essa sardinha, pra subir, que a sardinha, ela sobe um pouquinho a sede também, vou comer essa aqui, essa tênis já tá 33%, não tá estragado nem nada, leite condensado, válida por muito tempo, na realidade o certo aqui, seria eu comer isso aqui primeiro, meio sem gosto, eu vou comer ela, eu tô comendo só de passar mal, com essa bodega, tá, ele não passou mal, vou beber isso aqui também, beber mais refrigerante aqui, já vai subir a alimentação também, já sobe a sede também, ó, aí agora aqui, já fiquei de boa rapaziada, já fiquei de boa já, nossa senhora, vamos fazer aqui um fogo, será que eu trouxe len aqui, acho que trouxe, vamos lá, vamos fazer um foguinho aqui, vamos usar essa casa aqui, como tá ficando de noite, a gente já fica por aqui, saindo daqui, a gente vai direto pro banco, pra tentar resolver aquele enigma, e eu preciso fazer a roseta, pra fazer aquela paralela, mas pelo menos a principal ali, uma das principais, tá sendo feito, vou pôr mais combustível aqui, ainda não tá dando pra colocar ainda, essa bodega, colocar o livro, tá 5 horas, 6 horas de fogo aqui, vamos fazer agora aqui, eu deixei a panela lá né, sou uma anta mesmo, vou fazer essa sopa de tomate aqui, belezinha, que depois eu vou comer ela mesmo, só pra me dar uns atributos, pra mim dormir, passar até ficar pronto, vamos comer, belezinha, deu um atributo legal ali, é, o que que eu vou fazer, eu vou dormir galera, vou aproveitar aqui, pra dormir aqui, deixa eu acender aqui, nosso, lampião aqui, que eu não tô enxergando nada, primeira vez que vocês vão, o lampiãozinho né galera, aí ó, dá pra mim deixar ele, em cima de algum lugar, se eu quiser por exemplo, deixar ele aqui ó, eu posso colocar ele aqui ó, e ele fica iluminando, tá vendo, só que é claro que não vou fazer isso, porque senão eu vou ficar, né, eu vou acabar gastando, o óleo aqui né, dele aqui né, o combustível dele né, então a toa né, acaba não precisando, como eu já vou dormir mesmo, então, vou apagar, belezinha, guardar ele, aproveitar aqui, seis horas, vamos dormir, vamos lá, deixa eu ver se já vai ficar de dia já, nem, eu nem, eu botei pra dormir, eu vi as horas, mas eu nem vi nesse, enquanto que tava, vacilei hein, vacilei, cinco horas, vamos lá, mais cinco horas, já está com sede, pelo que eu vi ali já, tem que acordar, já beber alguma coisa, faça uma sopa ali, toma alguma coisa, fica sossegado já também, já deve estar pra amanhecer já, colocar uma horinha só, eu vou perder um pouco de energia ali, mas eu já faço ali na fogueira ali, faço uma fogueirinha, então eu vou ir pra casa da mãe cinzenta ali, já faço as coisas também, sem nenhum problema, beleza aí ó, lógico que não vai estar aceso ainda né, o que eu posso tomar aqui, deixa eu comer, belezinha, é, comer a neve, ele tá falando, porque tá com sede, se você quiser eu te dou água aqui, não tem problema não, vamos comer esse leite condensado, leite condensado é gostoso, ela tá subindo bem ali, agora eu vou tomar um pouquinho de água aqui, água tá com água, a gente faz tranquilo, faz de boa, beleza galera, tamo ó, tamo tranquilo, poderia fazer só um chazinho, mas eu deixei as coisas lá na, ainda tem, sobrou mais ainda, poderia fazer, E nenhum problema.